Eu sou o Espetor Márcio Garcinha, da Polícia Civil. Eu estou aqui mobilizado pelo Sindicato dos Policiais Civis, o Sindipol. Na verdade, a gente tem um pleito já há mais de um ano que nós estamos negociando com o ex-governador Sérgio Cabral, em que ele, numa reunião na Palácio Guanabara, ele se comprometeu a incorporar a gratificação da delegacia ilegal. E aí, ao longo disso, tiveram várias reuniões com o nosso Sindipol, e tanto o Sérgio Cabral como o governador agora Pesão se comprometeram a incorporar essa gratificação da delegacia ilegal. Porém, seriam em quatro anos e também com a reposição inflacionária anual. Nós fomos surpreendidos, depois de várias postergações, com vários prolongamentos de prazo, em que a proposta final do governo foi muito diferente da que foi negociada com a categoria. O nosso presidente Francisco Chau, do Sindipol, ele havia negociado diretamente com o Sérgio Cabral, posteriormente também com o Pesão, onde foi planejado pelo secretário Sérgio Rui, toda essa proposta em que foi calculada o impacto no orçamento do Estado, e em relação a isso nos foi prometido que seria incorporado em, no máximo, quatro anos. E aí, por conta disso, houve todo esse impasse, houve vários prazos dilatados, e, no final das contas, a proposta, a mensagem que foi encaminhada para a LERJ, ela foi muito diferente da que foi combinada com a categoria. Por conta disso, nós estamos aqui mobilizados pelo Sindipol, para indicar, pelo menos, que sejam atendidas algumas emendas, ainda que seja de um projeto que está totalmente diferente do que havia sido combinado com o governador. Mas, para que a gente também não possa perder tudo, a gente está negociando algumas emendas aqui, em relação a esse projeto, que já é uma colcha de retalhos em relação ao que foi negociado. E quais são as principais emendas que vocês não abriram? Principalmente a questão da redução do parcelamento, porque foi proposto em sete anos, a começar de janeiro de 2015 até 2021. Sete anos que fica impraticável. Então, na verdade, a gente está querendo reduzir, pelo menos, para quatro anos, que é a proposta que existem emendas para isso. E a outra questão, que foi prometida pelo governador Cabral e também pelo PESA, um compromisso público efetuado por eles, a questão da reposição inflacionária anual. Porque não adianta também você dar um parcelamento longo, sem ter uma reposição inflacionária, você não tem ganho real nenhum. Ao longo do tempo, você vai perder totalmente o seu valor. Então, essas são as principais reivindicações. Existem algumas outras aí, questão de escalonamento, quebra de hierarquia, questão de reposição de alguns problemas pontuais pertinentes à Polícia Civil, mas o que o sindicato aprovou, de forma pontual, foi a redução do parcelamento e a reposição inflacionária anual.